Você vai entender nessa aula qual que é o melhor caminho aí, né, pra você ter o respeito no seu casamento, pra você ser valorizada, pra você ser ouvida, mas sem você ficar batendo de frente, sempre acabar em brigas, sabe? É muito importante o seu posicionamento, aquele posicionamento saudável, né, no seu casamento, e é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá, passo pra você reverter. Treinar, tomar a responsabilidade. Decisão, gente. A decisão nos move. O que você vai fazer a partir de agora? Se comprometer comigo. Porque isso já vai o quê? É uma decisão que você vai tomar. Sabe, esse primeiro passo de decisão, todas as minhas alunas que tiveram resultados tomaram esse primeiro passo de decisão. Que é o quê? Começar a assistir mesmo, anotar mesmo, tipo, eu tô decidida, eu vou fazer isso acontecer, eu quero meu valor, eu vou atrás disso, é uma decisão. Então, isso você pode fazer, não pode? Vim aqui, anotar, colocar o horário aí pra despertar, se comprometer comigo. Eu tô comprometida com você, mas e você tá comigo? Eu quero te ajudar. Ah, mas você precisa se comprometer comigo, eu gosto de compromisso, eu não sou aquelas que gostam de ficar na balada, não. Eu gosto de compromisso, gosto de casar. Segundo, o upload. O que é o upload? A gente vai colocar na sua mente novas informações, tá? Lembra do download? Download é você esvaziar, né, você fazer um download. O upload não, o upload é quando você entra, tá? Entra aqui. Então, a gente precisa que entre novas informações na sua mente, a gente mudar algumas crenças com você, tá bom? Então, vem comigo, compromisso comigo. Isso vai fazer você abrir sua mentalidade. Depois disso, como você fez o upload, né, de novas informações, de estratégias, de como você pode estar agindo. Agora, se você tem participado das lives, você já fez o upload de muitas técnicas que você vai estar usando. E aí? Aí você vai pra ação, né? O upload, aí você vai ter o que fazer, porque você tem informações aqui. Mas sem ter essas informações, você vai começar a continuar agindo errado. E aí você vai começar de passo a passo, colocar em prática o que eu estou falando pra você colocar em prática, certo? Primeiro, o upload, o upload, o upload. Através, você vai fazer, nem que você não queira, pequenos gestos durante... Porque se você tem o upload aqui, ó, tem informações, você vai começar, nem que você não queira falar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente. Pequenos passos, mesmo que você não queira, você vai fazer isso. Terceiro, você vai se movimentar em algo, tá? Você já vai testar e colocar o pé na água, nessas coisas que eu estou te passando. Aqui eu quero que você pratique uma coisa importante, por exemplo. Esse posicionamento, gente, que eu proponho pra vocês, é algo que eu quero que fique impregnado em vocês. Pra sempre, tá? Nas suas atitudes diárias. Não é algo, ó, de vez em quando eu me posiciono. Não, é um posicionamento que tem a ver com você, que vai estar na sua pele, no seu perfume, entendeu? Onde você for, no seu perfume. Então, vamos lá. O que você já pode começar a fazer? Eu vejo que tem esposas que elas esperam tudo do marido, sabe? Até pedir o gato, qualquer coisa, tudo, coisinhas, decisões diárias, tudo é o marido, tudo precisa do marido. Você não é filha, você é esposa, tá? Você precisa começar a se movimentar em relação a isso. Exercitar a sua musculatura de parceira, de esposa. Você não é filha, você é esposa, tá bom? Então, tem a escolinha lá do filho que você, ah, meu amor, decide, decide você, minha amiga. Pega o papel ali, já pesquisa, dá uma ligada, fala como que é, como que funciona, quero saber o preço e tudo mais. Vai conhecer a escolinha, vai colocar o pé na água. Isso é posicionamento, tá? Posicionamento. Não fica tudo pedindo, não. A aula de música, vai lá, se informa. Se informa, tá? Começa a arrumar aí a mesa de jantar pra vocês. Sabe aquelas louças que você ganhou no casamento? Pra que que tu tá guardando isso? Põe aí, tenha um posicionamento diferente, tá? Sobre isso também. Outra coisa. Sei lá, vai lá orçar lá aquele... Os exercícios lá na academia aí, do seu bairro, da personal, não sei. Vai dar uma ligada, vai atrás, vai se movimentar. Tira o foco, um pouco de babá-ovo pro seu marido. Começa a focar em você. A gente precisa trabalhar isso, esposa, em você. Esse posicionamento, tá? O posicionamento não se trata só de você bloquear uma pessoa que falou algo inadequado ou de você bloquear um comportamento inadequado do seu marido com você, hein? O posicionamento vai muito além disso. O posicionamento tá o tempo inteiro na gente. Tipo, como você vai se posicionar diante das situações do dia a dia? Qual que vai ser a sua postura disso? Sabe, às vezes você fica lá um tempão, nunca ligou na academia, tá querendo falar disso, reclama disso, tal, 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 ah, não sei o quê, eu preciso me movimentar. Põe o pé na água, minha amiga. Põe o pé na água. Você não quer pagar a academia agora? Vai lá e vai dar uma volta na pracinha. Faça algo. Se posicione. Isso eu preciso que você comece a fazer ontem já. Você pode pensar assim, ai, nossa, mas isso, tal, isso é posicionamento de solução. Uma mulher que vai e resolve. Isso vai começar de pequeno mesmo. Depois a gente vai crescendo isso, né? Pra outras áreas aí da sua vida. Tá? Ah, mas se você não consegue se posicionar pra dar uma ligada ali na academia, pra ver quanto que é o negócio e você ir lá fazendo uma aula experimental, por que que você acha que você vai ter um posicionamento com o seu marido que tá ali no celular e o contatinho? Você quer uma diquinha, hein? Então bora, bora, bora. Pede o gás, minha amiga. Pega e pede o gás. Se acabou, pede o gás. Vai abastecer o carro. Faça essas pequenas coisas do dia a dia que são posicionamentos. Tá? Não fique esperando. Ah, eu quero dar um beijo na boca do meu marido. Sério? Você tá esperando isso? Ah, eu quero passar e ficar grudadinha com o meu marido. Sério? Você tá esperando ele fazer isso? Vai lá, minha amiga. Pão pra jogo. Sabe? São posicionamentos pequenos aí. Você consegue fazer. Mas não dá pra você ter um posicionamento grande se você não tem um pequenininho. Tenha comportamento de esposa, de parceira. Não de filha. Tudo tem que esperar. Outra coisa. A técnica do não e do sim foi uma técnica que eu sonhei essa noite. Porque eu acho que eu fico pensando, né? No roteiro que eu vou conversar com vocês no outro dia. Eu sonhei com essa técnica. E faz muito sentido. Até que o posicionamento tem a ver com a técnica do não e do sim. E aí, agora, eu não entendi. Veja bem. O posicionamento, ele tem a ver com você se posicionar em coisas que você não quer mais no seu relacionamento. É coisas que você não quer pra você. Coisas que você quer mudar. Coisas que você quer cortar. Coisas que você quer diferente. Você não quer mais. Não quer mais desse jeito. É a técnica do não ali. E a do sim, Jayden. A do sim, amiga, é que você também precisa se posicionar em coisas que são boas. Tá certo? Muitas esposas cortam coisas que são boas com o marido. Ela tem um posicionamento totalmente inadequado. Então, tem que ter a técnica do sim. Do posicionamento do não e o posicionamento do sim. Tem esposas que cortam as únicas coisas que são boas ali. E deixa eu te falar. Você acha que o seu marido, pra ele não é importante algumas coisas também no relacionamento? Então, comece a fazer coisas do sim. Coisas que são importantes no casamento. Coisas que deixam vocês felizes. Se posicionem em relação a isso também. Porque senão a gente quer muita coisa do outro. A gente quer que o outro nos respeite. Que o outro seja romântico. Que seja um galante. Que faça isso. Que arruma aquilo. Que, nossa, que nos defenda perante aos parentes gaiatas. A gente quer muita coisa, né, minha amiga? Mas e a técnica do posicionamento do sim. Você anda fazendo na sua casa? Porque senão a gente só quer receber. Aí, né, o umbigo, né? O mundo gira em torno do nosso umbigo. Aí não dá, né? E não gira não, viu? Não gira não. Então, você acha que é só você, às vezes, que tá insatisfeita no casamento? Não é só você? Eu sei que você tá passando por muitas coisas. Você quer corrigir. É a técnica do não. Tá? Do posicionamento do não. Você quer corrigir. Mas e a técnica do sim, né? Do tipo, você tem que aprender a dizer não pra muitas coisas. Você tem que se valorizar. Mas e a técnica do sim? Tem que começar a se posicionar pro sim também, você não acha? E começar a fazer coisas que são boas ali. Que, às vezes, você deixou de fazer e o casamento capengou. Vamos lá. Agora, a técnica de PNL é o seguinte. É uma técnica simples e eu uso bastante ela. E tem a ver com a... É uma técnica de visualização. Porque nesse momento que a gente tá trazendo você, né? Que eu estou, aos poucos, já começando a mudar a rota com você, na sua mente. Então, vamos de leve, né? Então, é legal isso daqui, pelo seguinte. Você... Aos olhos nus aqui, nu? Nus. Aos olhos nus. Acho que é olhos nus, né? Você vê o que tá imaterial aqui na sua frente, né? O que é palpável, o que é material, o que já aconteceu, o que está acontecendo. Então, isso é o físico. Porém, gente, existem os olhos da mente. E é muito poderoso. Por quê? Você pode ver o que você quiser. Você pode visualizar algo que ainda não existe. Que ainda não foi aqui, não está no material, não está no toque, não está aqui ainda nesse plano. Você tem os olhos da mente. Você pode visualizar o que você quiser. Por exemplo, eu e meu marido, a gente tá pensando logo em breve em construir, né? A gente sempre viajou muito, então nunca foi uma prioridade pra gente, né? Pegar um dinheiro e investir em algo que ia ficar parado. E agora a gente tá tendo essa necessidade. E aí a gente fica visualizando com os olhos da mente, né? Como vai ser esse lar, né? Esse novo lar, como que vai ser os cômodos. Então, não existe nada disso ainda. Não existe nem o local certo ainda. Mas a gente já tem, já tá visualizando com a nossa mente. É muito poderoso isso, tá? E o que que acontece de forma inadequada? É tão poderoso, gente, isso daqui, tanto pro bem quanto pro mal. Porque se você acorda e com os olhos da mente, você visualiza que seu marido é um traste, que o seu casamento não tem jeito, que você quer uma droga, que a vida é assim. Olha o quanto de poder tem isso também. Tá? Então, antes de vir gravar a live pra vocês, eu faço essa técnica de visualização sempre. Tudo que eu vou fazer, às vezes eu esqueço, mas na maioria das vezes eu faço. Mas as lives eu sempre faço. Eu sempre visualizo, né? Mulheres que estão aprendendo, que estão abrindo sua mentalidade. Eu sempre visualizo vocês felizes do outro lado. Com várias ideias do que vocês vão fazer, sabe? Eu sempre visualizo, assim, o coração de vocês dissipando essa mágoa, sabe? Essas coisas. Eu fico visualizando isso. E visualizo também o quanto eu posso ajudar vocês, né? O quanto tudo que eu passei tem um valor agora, né? Visualizo também as alunas que já passaram pela jornada. Às vezes, quando eu tenho um tempo aqui, antes, eu assisto o encontro de rainhas, eu assisto depoimentos que elas me mandam, e o meu coração sente de força. E aí eu começo a visualizar muitas mulheres vindo, né? Muitas mulheres chegando, e eu ajudando, e eu fazendo a minha parte, e a gente tornando uma tribo forte. Então, assim, é a técnica... Vocês não chegaram ainda na live. Eu não sei quem vai participar da live, mas eu já estou visualizando algo que ainda não aconteceu. Então, essa é a técnica que eu quero passar pra você, tá? Antes de acontecer no físico, eu procuro visualizar aqui. Então, o que você vai fazer? É como um cinema mental, tá? Você vai imaginar um roteiro todo. A partir de agora, você vai imaginar que você é uma mulher forte, que você consegue resolver coisas, né? Você vivendo esse relacionamento do jeito que você quer viver. Você vai visualizar o seu marido começando a dizer coisas pra você que você quer ouvir. Você visualizar a sua família bem, a sua família saudável, a sua família unida. Então, faça isso, gente. Isso aqui você pode usar sempre, né? Em várias situações, assim. Pra dar uma força. E sabe o que é mais legal? Esse é um treinamento que... Eu acredito muito que a gente atrai as coisas. Mas esse é um treinamento que eu estou fazendo com você, que você vai começar a fazer, de mudança de crenças, tá? Por quê? Quando você faz a técnica da visualização, você muda o foco da sua mente. Vocês estão me entendendo? Então, você não fica mais pensando negativo, mas você começa a ver possibilidades. E fazendo isso diariamente vai ser top. Muito top nesse processo de transformação que a gente está criando aqui. E aí Obrigado.